Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo informativo. Hoje, vamos explorar a Síndrome de Besse, uma condição rara, mas potencialmente debilitante, que afeta pessoas em todo o mundo. Vamos aprofundar nosso entendimento sobre essa síndrome, seus sintomas, diagnóstico e tratamento. Fiquem conosco até o final, onde discutiremos a esperança e o apoio disponíveis para aqueles que enfrentam essa condição. A Síndrome de Besse, nomeada em homenagem ao médico Turculos I. Besse, que a descreveu pela primeira vez no início do século XX, é uma doença autoimune rara e complexa. Ela afeta os vasos sanguíneos do corpo, resultando em inflamação crônica. Os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas podem incluir úlceras orais recorrentes, úlceras genitais, inflamação ocular, lesões na pele e uma série de problemas gastrointestinais. Além disso, a síndrome pode afetar o sistema nervoso central, causando dores de cabeça, confusão, problemas de coordenação e até mesmo a formação de coágulos sanguíneos. Diagnóstico O diagnóstico da Síndrome de Besse pode ser desafiador, uma vez que os sintomas se assemelham a outras condições. Os médicos geralmente consideram um histórico médico detalhado, exames físicos e, às vezes, testes laboratoriais específicos para confirmar o diagnóstico. Tratamento Embora não haja cura conhecida para a Síndrome de Besse, o tratamento visa controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Isso pode envolver o uso de medicamentos anti-inflamatórios, imunossupressores e, em alguns casos, terapias biológicas. A Síndrome de Besse pode ser uma condição desafiadora para aqueles que a enfrentam, mas com o diagnóstico precoce e tratamento adequado, muitos pacientes conseguem gerenciar seus sintomas e levar uma vida satisfatória. É importante lembrar que, mesmo nas situações mais difíceis, a esperança e o apoio estão sempre disponíveis. Se você ou alguém que você conhece está lidando com a Síndrome de Besse, não hesite em procurar ajuda médica e buscar o apoio de grupos de apoio e organizações que podem fornecer informações valiosas e assistência emocional. Obrigado por assistir a este vídeo informativo. Se gostou, não esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo informativo.